E aí Só um só, tá bom Tá ficando aprendido, só um Ó o filho da cor aqui Word Word E aí Eu que sou filho da puta, né? Vocês vêm no exército que eu enchei meu saco e eu que sou filho da puta, esquece falar para vocês Tô mudando Word Vou ter o loot melhor Então simbora Simbora que tem mais Também tô Cadê? Eu vou me derrubar, gente Tô flanqueando Nossa, tô flanqueando já Enemigo flanqueando Bateu ser Eu tô sem ângulo Tá sem ângulo Desiste Isso não é ramo Acho que pode vencer assim Eu te dou a cobertura Deu ser desgraça Vai se fuder, divisa Não, vai se não Eu não vou te dar o nome Não, vai se não Não, vai se não Eu não vou te dar o nome Não vou te dar o nome Eu não vou te dar o nome Eu tô com ela Morto Satellites alinhados e prontos para transmissão. Sinal insuficiente. Até agora tudo pronto. Só precisamos encontrar um transmissor para reforçar o sinal. Isso, tanqueia, mano. Tanquei que você fique mais perto de mim com a minha porra da minha... ...detalhador elétrico. Não tem nada elétrico, na verdade. Ficou a cabecinha. Morto. Fala. Na verdade, eu gostei. Ficou partindo. A câmera. Antes de estar suprimindo eu troco a munição. Vai ficar de frescura? Por exemplo, senta. Tinha um rádio UHF aqui antes do governo evacuar o complexo. Esse rádio cumpriu uma função experimental. Está em algum lugar nos andares inferiores. Eu vou lá planar as religiões assim que eu ver as coisas que tem aqui. Esse aqui está tudo fodido. É o lugar que eu passei. Aqui não tem bosta nenhuma que eu já peguei. Aqui tem bosta nenhuma também. Aqui, interessante. Deixa eu trocar de arma. Seja munição incendiada, por favor. De choque. É, tá bom. Munição. Porra, podia ter uma caixinha aqui dos herdeiros, hein. Estou achando que tem, eu não vou achar. Munição. Munição. Tá. Tem um lugar aqui para mim ir. Vai ter que dar uma volta aqui para mim ver se tem alguma coisa aqui. Não é possível que não tenha nada. Não tem. Esse aqui é o pior. Que bosta, hein. Que bosta. Que bosta. Munição. Um. Mais item. Uma bateria. Lixo, 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 lixo. E uma cordinha para descer e enfiar bala em todo mundo embaixo. Beleza. Tem alguma coisa? Aqui dá para pegar a munição de novo. Não preciso. Uma caixinha aqui escondidinha. O que que é isso aqui? Vamos dar uma olhada. Tem um mod aqui. Opa. Um mod de drone. Ou bateria acelerar. Tem um mod escuro também. O que eu peguei mesmo? Foi Lulo. Esco de novo. Que é uma bosta. Comparação escuro que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa porra aqui, cara. Isso, meu amigo. Perfeito. Agora para onde que eu vou? Para cá. Aí. Apareceu até que era os caras mesmo, que legal. Aqui tem um monte de roupa esquisita. Tem uns malucos aqui. Bolsa. Armário. Não dá para entrar aqui. Bonoso, mano. É estranho. Aqui não tem nada. Os vagabundo estão tudo aqui. Um. Dois. Três. Tem um lá. Quatro. Cinco. Um. Um. Você acha que eu não vi o C aqui, não é o bonitão Você acha que isso é o pé do esconderijo Sim senhor Sequência do Gindast Vou chegar perto dessa porra, vai dar muita bosta É, eu tô sentindo Por aqui tem por onde subir Então eu vou coisar, vai dar pra subir de volta Tá, bom saber Vou coisar, vou subir e vou voltar pra lá, pra minha área Pronto, agora a gente já pode extrair o rádio depois de encaixá-lo Ué, não vês o inimigo? Estranho Ah tá, é Estava estranhando Supremido Supremido Filho da puta correndo pra lá Tá, tá Morto. Morto. Suprimido, mas tá... Cabeça pra fora, né? É burro. Tá confusadinho, né? Morto. Vai, não. Morreu. Lindo tiro. Recebendo um pedido de apoio. Não, apoio. Eu tô precisando de apoio aqui. Ative a rotação do módulo. Vai. Não, não. Proteja o módulo. Acensa. Ai, filho da puta! Tira, mãe! Que morte! Bom, pra proteger o módulo, a melhor coisa que tem é colocar raiva aqui. Oh, não! Faz alguma coisa! Não tem nada! Não tem nada! Olha a bomba! Você é bom! Não tem nada! Eu preciso muito dano! Ok, eu subo medo! Coloca a cara aí, filho da puta! Quero matar você logo, você está me flanqueando! Tá? Tá, cara! Isso! Perfeito! Filha da puta! Outro guiado ali! Nossa! Isso aqui é indo pra caralho essa porra! Filha da puta! 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 Morreu 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 learned learned nothing learned Que pariu Aí se ele explode Que pariu Por que eu tô achando que não acabou ainda? Não teve chefão? Quer dizer, não acho que não teve, né? Nossa, uma explosiva, né? Vamos ver aqui. Não lembro se eu vim daqui. Tá, vamos lá agora. Eu vou acabar com isso. Oito. Screaming, mano. Eu preciso de munição! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.